Para ajudar a melhorar a comunicação e a interação entre pessoas com deficiência auditiva e professores e colegas dentro da sala de aula, o SUS oferece a escolas públicas de todo o país o sistema de frequência modulada. É um aparelho que capta a voz do professor e transmite diretamente ao aluno sem ruídos. A reportagem é de Paulo La Sálvia. São alunos da educação especial. No caso de Luís, a deficiência é auditiva, o que não impede a menina de aprender. Longe disso, por meio desse transmissor portátil, a professora se comunica com a aluna sem ruídos ou som ambiente. É que o dispositivo está na mesma frequência do aparelho auditivo de Luísa. Além da comunicação, o aprendizado de Luísa também melhorou. Dá para ver bem nítido a resposta dela. Então, eu melhorei mesmo em questão de resultados com a Luísa. Então, o que eu antes aprendia, trabalhava com ela 70%, hoje eu posso considerar 98% dentro do que é esperado dela. Esse projeto piloto do Ministério da Educação está sendo desenvolvido na rede pública de ensino desde o ano passado. Já passaram pelo projeto 106 escolas, 202 crianças e adolescentes e 99 professores e professoras. Mas o potencial de ampliação da experiência é bem maior. Segundo o MEC, pelo menos 49 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos matriculadas na rede particular e pública de ensino têm deficiência auditiva. E para ampliar ainda mais a iniciativa, o Ministério da Educação conta com o apoio das secretarias de ensino municipais. São elas que apontam os alunos com deficiência auditiva que podem participar do projeto. Mas antes, os estudantes precisam ser consultados num posto de saúde por um médico. A consulta é para definir o aparelho auditivo que o aluno vai utilizar. Estar nas escolas comuns, próximo da nossa casa, é um direito de todos nós. Agora não basta ter a matrícula, precisa ter a condição de acessibilidade garantida. Então esse é um recurso que sem dúvida nenhuma vai trazer um grande apoio para o desenvolvimento escolar, acadêmico, pessoal, social das pessoas com deficiência auditiva. Então, sem dúvida nenhuma, o Brasil avança quando promove as condições de inclusão social das pessoas com deficiência.